E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, olha só, novamente, novamente, eu tô aqui de máscara galera, é, eu fiz um vídeo aí falando que a minha mãe tá produzindo e tal, quem quisesse adquirir, poderia entrar em contato com ela, muitos de vocês, daqui é uma puxão de orelha, foi lá entrar no Instagram dela pra pedir o meu contato, pra falar que é meu fã, cara, não é pra você fazer isso. O contato é pra atender as pessoas, que é um contato que ela deixou até mesmo pra atender as pessoas daqui, da cidade, para de me ligar, caramba, cara, chato, vocês foram lá perturbar ela, cara, vai no meu Instagram, é, cara, WhatsApp, não adianta, velho, eu não posso passar, matizar, então, pô, uma coisa mais pessoal, né galera, para de me ligar, seu chato, vai no meu Instagram, me segue lá, Ah, sei lá, manda uma mensagem lá, vou tentar responder vocês, mas muitos de vocês foram lá dizer que é meu fã, que não sei o que, não era pra fazer isso, cara, é pra você ir lá, se acaso você quisesse adquirir uma máscara, Pra você e pra sua família, porque esse item aqui, vai ser um item essencial, sabe que na asa eles usam máscaras, com vírus, sem vírus, eles usam muito máscara, isso aqui vai amenizar bastante, é, essas doenças aí, tanto coronavírus, as outras pragas aí que tem aí. Enfim, galera, ó, vamos, eu já falei demais aqui no início desse vídeo, me segue nas redes sociais, compartilha o vídeo, curta, eu tô novamente aqui no Playstation 3, ó, vendo aqui, ó, não tem a borrachinha, mano, é difícil, cara, mano, deixa eu entrar no online aqui logo, antes que esse cara, caraca, que cara chato, irmão. Muito bem, galera, ó, já estamos aqui no GTA Online, é, o meu PS3, precisava atualizar, olha o GTA Online no Playstation 3. Bom, é a segunda vez que eu entro aqui no GTA Online no Playstation 3 no ano de 2020, a primeira eu só fui pra mostrar pra vocês o último DLC que saiu, alguns carros que eu tinha, etc, etc. Hoje, o que que a gente vai fazer? Vamos ver se a galera tá jogando, mano, é muita gente jogando. Galera, eu queria que você que jogasse no Playstation 4 ou no Xbox One, é, cara, eu tô pra comprar um Xbox 360 pra entrar lá, eu tenho que ver se vai precisar pagar a Plus, é, Plus não, como é que é, Live, é Live. E eu vou entrar lá pra ver se a galera joga, até que eu vou ter que criar uma conta, né, que eu não joguei o GTA no Playstation, no Xbox 360, eu joguei no Xbox One, 360 não. Cara, eu tô perdido, que eu jogo no mouse e teclado, eu nem sei que botão aqui, cara, eu nem sei qual o botão que usa aqui, mano, pra, pra jogar. O que a gente vai fazer, galera? Eu queria que você que jogue no Playstation 4, parou de jogar ou tá jogando, se a sensação é que tem mais gente jogando no Playstation 3 ou no Playstation 4 e assim vai lá no Xbox e etc. Ó, como vocês podem ver, tem um pessoal aqui, ó, online, tem um pessoal online ali, ó, tem muita gente jogando, cara, olha lá, ó, aquelas em grupo, outros nem, olha aí, ó, level 204. 40, 300, 700, as contas mods ainda que ainda funciona aí no Playstation 3. O que que eu vou fazer, galera? Eu vou buscar um serviço aqui, uma corrida, um mata-mata, pra ver se tem aquelas corridas boladas, lógico que eu vou no bar, porque faz muito tempo que eu não jogo no controle, então eu sequer sei, acho que acelera aqui, né, no carro, acelera aqui, né. Vamos entrar aqui num serviço online pra ver? Caraca, velho, olha os gráficos, parceiro, os caras tão jogando aí, mano. Os caras tão jogando, não querem nem saber, velho. Serviços, ó, serviço rápido. Vamos colocar aqui, ó, corrida. Cara, eu posso até virar o lipão aí do Playstation 3, já pensou? Começa a postar a corrida do Playstation 3, mas nem aqui, nem na China, que tá, que mandou os virinhos parar ainda aí. Vamos lá, eu já tô sem máscara, porque, cara, sinceramente, poda um pouco. Ainda mais se tiver com barba, se tiver com barba, tem que tirar, cara, porque ela fica rostando assim com máscara. Enfim, galera, vamos tentar. Vai ser um converseiro do caramba, eu acho, mano. Vai ser uma converseira. Eu vou até deixar, se tiver gente conversando aí, eu vou até deixar. Ó, olha isso, cara. Isso aqui é uma corrida normal aí, ó, achados e perdidos, corrida simples do jogo, mano. E os caras entrando, ó, ocupado, tem uns caras chamando ali. É porque, eu queria que os, é que não venha aquelas corridas boladas, né, mano. Vamos ver, vamos entrar nessa corrida aí, ó, corrida da Rockstar, cara. E tem gente jogando, ó, o cara que tá chamando, ele é 420. Aí tem um level 23, tem um level 10, aí tem um level 1000 lá, vai cacetada. Meu amigo! Vamos lá, vamos pegar aqui um carrinho aqui. Tem um Rosaires? Vou pegar o T20, eu gosto do T20. Olha isso, cara. Jogando GTA Online, tem gente jogando, cara. Tem gente jogando, pro que pareça. Galera, não sei se vocês sabem, Mas fica, às vezes, os caras, tem uns caras aí na internet, não vou citar o nome, que fica essa briguinha de Playstation contra Xbox. Aí o cara faz vídeo de Xbox é o melhor, Playstation só tem lixo. Ah, o cara do Playstation fala que o Playstation é melhor, que só tem lixo. E muita gente do Brasil tá, 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 sei andando, velho, pra isso. Porque tem cara que pegou um Playstation 3 agora. E sem falar dos caras que ainda jogam no Playstation 2. Só pra você ter noção, o Playstation 2, o Xbox 360, que é um console que a galera consegue destravar, são os consoles mais populares no Brasil. Então, tipo, é... Muita gente ainda não sequer tem um Playstation 4. Vai sair o Playstation 5 aí. Ô, filha da mãe! Caraca, os caras não deixam virar, velho. Esses carros ruins aí, velho. Muita gente... Olha isso, cara. Se quer ter as corridas... Os caras sequer o cara chama aquelas corridas boladas, mano. Que tinha muito no Playstation 3, cara. O GTA ficou bem popular. Ó, já é popular, mas... O muito forte no YouTube com as corridas online, tá ligado? Já é popular. O meu... Extremamente popular. Não precisa, mas o GTA Online fortaleceu muito, cara. Muito, 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 muito mesmo. E eu não sei se vocês estão ouvindo o áudio aí do jogo. Ele tá saindo. E... Tá aí, ó. Os caras tão jogando, mano. Tão jogando. Pensa que... Ah, vou entrar aqui no... No GTA... No Playstation 3. E não vou achar ninguém pra jogar. Não sei o quê. O quê? Olha, o cara de Osiris, irmão. Tá mais largado que o... Que o... Apesar que eu tô usando... Não tô usando o cabo aqui no Playstation 3, né? Falou. Sai, irmão. Sai, ai, ai. Eita, o cara teletransportou. Que loucura é essa? Pelo menos ele é cordial. Ele não me atinge. Último carro. Ai, eu vou ganhar dele. Ah, não. Ele lagado. 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 Que cara lagado, mano. Eu ia ganhar a corrida. Deixa eu ver. Entrei no serviço rápido aqui. Veio um... Uma corrida aleatória criada da Rockstar. Com gente jogando. E... Sessão pública também, cara. Eu acho que se eu colocasse aqui o... Mata-mata. Essas paradas. Acredito eu também que acharia. Acharia. Mas... É só pra gente ter... Ai, fiquei em segundo, ó. O cara lagadaço, mano. Ele sumiu quando eu fui ver. O cara tinha... Tava na frente. Bugado, 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 bugado. Mas aí, eu queria que vocês comentassem aí, galera. É... Quem tá jogando aí o... Anti-hacking, anti-noob. O Playstation tem muito hack, mano. Mas cuidado aí, né? Os caras roubam, tá? Pede, você perde a conta. Pede... Cara de... No seu nível, não sei o que. Aí, ó. Grupinho assim, dá pra jogar muito, muito, muito mesmo. Inclusive, eu platinei o GTA no Playstation 3, cara. Tipo, ver... O prazer de platinar esse jogo no Playstation 3. Só não fiz no 4, porque eu transferi a minha conta. E eu... Um troféu lá, que é aquele de início. É... Acabou meio que bugando. Não pingou. Se pingasse, eu ia platinar. Mas tá aí, mano. Entrei aqui. Tem gente jogando. Vou ver se eu compro um Xbox 360. Vou ver se vai ter que pagar a live. Não sei se tem que pagar. Na época, eu acho que tinha que pagar a live. E... Nem que eu, sei lá, pego uma de 12 dias pra gravar um vídeo. Vamos ver se a galera tá jogando lá. Né? Porque é o segundo vídeo que eu faço. E é isso. Você ainda joga no Playstation 3? Comenta aqui. Quando eu fiz, deu muita repercussão. Você joga no Playstation 4. Na nova geração PC. É... Comenta aqui. E... Ó, teu caralho manda um serviço ali, ó. Eu acho que é o... É o quê? Mata-mata? Vamos só entrar aqui pra ver? Eu nem lembro como é que faz pra eu entrar, velho. Vamos só entrar aqui pra ver se tem muita gente ali. Jogando. Só pra ver se tem bastante players. É... Fica da BMX, né? Bom, cara. Só vou... Eu não vou jogar, tá, galera? Pronto, porque o vídeo não fica longo. Mas eu queria ver se... Os caras estão... É... Não tem tanta gente, não, ó. Ele tá... Eu acho que... É porque é assim. O cara tá tentando chamar. É o outro que tava jogando na outra partida. E ele tá tentando chamar a galera aí. Provavelmente o pessoal vai entrar. Certo? Pra quem entra? Ó lá. Tá entrando caras, velho. Tá entrando, tem gente jogando. Eu acho que se achar cinco, seis, pô. Já dá aquela diversão. Galera, eu vou ficando por aqui. Cara, teve um garotinho que foi lá no meu... Meu... Foi no Instagram e pediu pra mim... Dar o meu... Minha mídia física pra ele. Cara, essa mídia física é muito rara pra mim dar assim. É complicado. Eu sugiro você que tem um Playstation 3 aí. Vá no AirX, tem muita... Prendendo por 30... 30 reais. Conversa lá que você consegue pegar um preço bem legal. Não compensa comprar em mídia digital. Que é caro. Só que no Playstation 3 eu andei comprando aí. Mas eu comprei no AirX, em mídia física. Porque em mídia digital não compensa, galera. É caro. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Se gostou, clica no gostei. Compartilha novamente no Playstation 3. Até a próxima. Fui!